Amor, eu voltei com você, me dá 30 reais que amanhã o aniversário da mamãe, eu queria fazer uma escova no meu cabelo. Ih, não vai dar, não tem condição não, viu? Eu tô liso e eu já tô até atrasado pra ir pro trabalho. Mas você recebeu seu salário ontem? É, só que eu gastei o que tinha pra gastar, entendeu? Paguei o que tinha pra pagar e não tem mais dinheiro não, eu tô atrasado, viu? Tá bom então, faço qualquer penteadinho mesmo e eu vou. E aí, gato, nosso encontro de ontem foi ótimo, né meu amor? Foi mesmo, viu? Eu já tô querendo de novo. Olha, se quiser eu tô disponível hoje, viu? Ema, deixa eu te falar, tu pode aí fazer um pico de 500 reais pra mim, pra mim mandar a jetar meu celular? Teu celular quebrou, foi? Sim, queimou o display, faz dias já. Então tá, eu vou fazer aqui um pico de 500 reais aqui, eu vou mandar o comprovante pra tu, tá bom? Ah, então faz agora, aproveita que eu tô bem aqui pra me ver. Tá bom, vou fazer agora. Nesse momento, já tô fazendo aqui, ó. Cheguei, mulher. O que que tem pra gente almoçar aqui? Amor, só temos arroz e feijão, estamos sem mistura. Te passei mensagem no WhatsApp e você nem visualizou. É, mas eu não tenho tempo pra ficar vendo mensagem no celular, não. Como assim sem mistura? Tu tá maluca? Maluca não. A gente foi no supermercado e fez a compra só do básico. Pô, mas tu gasta muito com comida, viu mulher? Daqui a pouco a gente não tem mais nada pra comer aqui nessa casa. Mas foi você que quis comprar só um frango. Eu não tenho culpa. Você já acabou. Faz o seguinte, a gente vai comer só isso aí mesmo, porque é o que tem pra comer, né? E eu não tenho um real sequer pra comprar nem pra nada. Então vamos comer isso aqui mesmo, né? Que é o que tem. O quê? Marca de batom na camisa dele. Eu já deveria perceber que seu amigo tá muito estranho mesmo. E eu tenho certeza que tem rapariga no meio. E eu vou descobrir. Amor! Já chegou o trabalho aí? Como foi o trabalho hoje? Pois é, foi bom. Normal. Bom, já estou pronta pro aniversário da mamãe. O que você achou do meu look? Pois é, vamos aproveitar que já tá pronto e vamos logo pra te levar. Como assim? Você não vai se ajeitar? Não, sabe o que que é? Eu tô cansado, eu não tô afim de sair hoje não. Eu vou lá te levar, aí eu volto e fico aqui em casa. Então tá bom. Aproveito e durmo na casa da mamãe e não preciso você ir me buscar à tarde da noite. Olha, você tirou as palavras da minha boca, viu? Era isso que eu ia te sugerir. Então vamos logo que daí eu vou, te deixo lá, volto, é bom que aproveito e durmo cedo. Então tá bom, vamos. Hum, se o carro está aqui, então ele tá em casa. Hum, se o carro está aqui. Hum, se o carro está aqui, não é isso que eu tô pensando não. Hum, se o carro está aqui, não é isso que eu tô pensando não, mulher. Calma aí, calma aí, calma aí, não é isso não. Não é isso que eu tô pensando não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL